CD Tamilão Love Hits Mais um CD Tamilão de Fácil Restaurante Fazendinha, Estado do Tocantins Aí, aí, tá aí, chegou aí o Tamilão, galera Esse CD é projetado pra galera que tem pressão, que não bebe leite aí, vai vendo O Tamilão saiu no ano 2000 A galera não aguentou a pressão dele aí, já foi simbora Só os ninja que experimentaram também lá Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a talvez o vídeo mais legal do ano É, rapaziada, esse episódio tá especial pra gente finalizar essa minissérie No vídeo passado, vocês vão lembrar, a gente finalizou com esse carguinho aí É, meu povo, o carguinho do Playboy A gente tava indo atrás e foi aquele dia corrido que vocês estão ligados Olha isso aí, meu povo, trocando a bateria em movimento, isso mesmo A bateria da GoPro tava em 3% quando eu olhei Falei, ah não, vou ter que trocar em movimento, não dá tempo de parar não Então lá fui eu, ó lá, consegui pegar Aí fechando a mochila, colocando nas costas de novo Tudo isso, a gente correndo pra ir atrás do carguinho top E aí, rapaziada, foi só o motivo de colocá-la no suporte e pegar a cena, bora E é isso aí, meu povo, caraca, eu consegui trocar a bateria da GoPro novamente Agora, rapaziada, bora que bora Deixa eu já pegar o celular, ainda tem que ligar o comunicador, meu povo E é isso aí, ah, isso aqui é Rio Vídeos, que dia corrido Esse é aquele dia que a gente volta morto pra casa, né, rapaziada Porque você tá louco, ó lá, lá, já tava jogando certo Chama, chama, é isso que vale a pena, meu povo Caraca, rapaziada, você tá maluco Entre lutas e vitórias, né, rapaziada, aí, chama É a galera aqui, estaçona de ré no box do Cease, fala, pode descer É um CD somente pra galera dos horários Cê tá doido, rapaziada, desviando dos obstáculos Chama, chama, é isso aí O capaixão também, rapaziada, hein Caveirinha, mais conhecido como Anjo do Bananá Segura a pilar dela Nossa, rapaziada assada, hein, salta sul Galera que representa pertinho ali, Belo Horizonte, Minas Gerais e Milão Quarta região mineira, salta sul Olha lá, salto forte aí, rapaziada, hein Trás, moleque Tem uns cegões de Anapes também, aqui, puxa o Deus me livre, né Galera, capaio aí Nossa, rapaziada, avisei pra eles Bora aqui, bora, bora aqui, bora Vamos lá pro balão Bora, rapaziada A gente pega a cena dele chegando Tamo junto, meu povo Que dia corridaço, rapaziada Cê tá maluco, galera, sério Não é força de expressão É de verdade Cê tá doido E vamos se jogar mais uma vez, rapaziada Bora, bora É mais uma linda e bela canção dedicada ao povo Toda a galera que curte o som do DJ Wagner Tapetão Mix é o CD Ah, ele vai encostar, meu povo Vamos lá falar com ele Que cena louca, rapaziada Cês conseguem ver? Eu não sei se dá pra ver, rapaziada Aí na GoPro Tô tentando aqui mostrar Acho que não dá pra ver, não Rapaziada Eu tô só com um pauzinho de bateria, rapaziada Acabou a bateria Rapaziada De verdade Acabou a bateria praticamente Eu vou aguardar Pra gente tentar ainda filmar o Lilico E eu vou lá falar com ele, rapaziada Massa demais Cê tá maluco, rapaziada Não sei nem se vai aguentar Nossa, é que eu comprou a bugando Bateria acabando, rapaziada Vamos ver quem vai aguentar, né Fazer essas cenas todas Cê tá louco Vamos lá falar com ele E aí, meu irmão Beleza? Satisfação total, meu velho Massa, velho Massa Ô, cara Ficou cena demais Cê tá maluco É mesmo? Cara, top A gente viu o vazio Lá na garagem Mais cedo Até filmei aqui Mostrei pra galera Foi Isso, exatamente Exatamente Eu falei Pô, quem sabe, rapaziada Passar a carregar E deu certo Como é que é o seu carregar? Playboy 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 Você é de onde? Santa Catarina Top demais Ah, lá de Jaraguá Top, top Conhece o Renan do Fogão Jaraguá? Ah, conheço Ah, ali é parceirão nosso Isso, agora tá em Barra Velha Exatamente Nossa, top Rapaziada A gente vai aqui trocar uma ideia Já já eu pego eles aí pra vocês Mas que carradona da Maria chorona, hein? Cê tá louco É isso aí, rapaziada Então eu conversei com o Playboy E ele vai sair, meu povo Cê tá doido, rapaziada Que carrão chique Vai vendo Frentinha socada E esse carro, rapaziada É o que eu acho mais louco De verdade, rapaziada É o que eu acho mais top Esse modelo Nossa, essa escaninha que tá vindo também Olha lá, rapaziada Nossa, os dois Olha isso Massa, rapaziada E é isso aí Vamos pegar isso aí Chama Chama, rapaziada Valeu, Playboy Esse jogo Vai com Deus, meu amigo Cê tá doido, rapaziada Vamos dar um zoom final Se liga Aí deu massa São Paulo te espera São Paulo é o sul, né, rapaziada Acabei não perguntando o destino final Mas, rapaziada Nossa, e aquele FH que tá vindo ali, meu povo Nossa, rapaziada Olha isso Olha isso E o nosso amigo Pino Rei Alô, Pino Rei É os capitão gancho 1 e o 2, né Vai, velho Alô, Edilman, Fê Uai, meu povo Nós estamos em 116 e eu não tô sabendo Galera, é caminhão top Atrás de caminhão top Que dia insano Chama, eu tô falando A gente tá em 116 Vou dar um grauzinho na lente Tá meio sujo Aí, vamos mudar pra essa aqui Mas também tá sujo Vamos dar um grau aqui, peraí Agora sim, rapaziada Até peço perdão Olá, chama Vai com Deus Olá, os dois E o nosso amigo Mocotó tá por aí O homem que nunca tomou uma pinga, hein Aí, ficou massa, rapaziada Tamo junto Vamos pegar esse inveco passando E a gente já bota pressão de novo lá pro ponte Chama o inveco Vamos lá Botaram só a cena lá de dentro E é nóis, rapaziada Então tamo junto Vou passar a pista É nóis, é nóis Tamo junto Vamos ver o que a gente prepara aqui Ainda tem cena pra pegar no dia de hoje E o negócio tá Sando, meu povo É, galera Que história massa que deu ali, né Com o Playboy Só que, meu povo Foi o seguinte Aí nós voltamos pro ponte E eu falei Galera, tá vindo mais e mais A gente filmou esse FHzão de novo Mas, meu povo É o seguinte O que eu tinha pra falar pra vocês Era que, na verdade O Lilico tinha acabado de mandar mensagem Falando Rio, tô saindo daqui, velho Mas ele tava muito longe, rapaziada E a gente não queria perder essa cena Se liga aí Que a história tá simplesmente insana Aguenta mais um pouquinho, Sol Que o Lilico tá vindo É, galera É isso que eu tinha que explicar pra vocês também O Lilico já mandou mensagem, rapaziada Aqui no meu celular Falou Rio, já saí, cara Tô botando de 200 Porque, galera São Gabriel daqui Dá quase 100 quilômetros Então, assim É longe, né, rapaziada Dá uma hora e meia de caminhão Fácil, fácil Ele falou que tá botando Pra acelerar Porque é pra São Paulo Amanhã cedo E aí, meu povo Aguenta mais um pouquinho, Sol Por favor Só um pouquinho Pra dar certo A gente pegar essa cena do Lilico Tomara que dê, rapaziada Vocês vão acompanhar tudo com a gente Tamo junto Rapaziada, então é isso aí Oh, chama Galera Infelizmente o Lilico Ainda não chegou, rapaziada E o Sol agora já se pôs Mas, meu povo Apesar de que ele não veio O dia tá tão frenético Mas, tão frenético, rapaziada Que o casal Fordão O Claudinho do casal Fordão Tá vindo aí, rapaziada Vocês lembram que nós filmamos ele Aí no episódio, o quê? Passado? Retrasado? Não me lembro Aqui de cabeça Galera, nós filmamos ele E ele tá vindo Nossa, ele já tá lá Já tá lá Tem que correr aqui, rapaziada Pra pegar certinho pra vocês E é isso aí 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 Casal Fordão Agora na cena carregada Meu povo Chama Você tá doido, rapaziada Vamos atrás Vamos atrás Ô louco Meu povo É cena Até que você chega E é isso aí 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 Nossa, rapaziada Nessa luminosidade Cês tão ligado Eu sou apaixonado Nessa cena Olha o que você fez Stand still Falling away from me When it takes so long Fires out What do you want to be Now I'm holding on My self was never enough for me Gotta be so strong There's a power in what you do Now every other day I've been watching you Oh, oh, I'll show you what it feels like Now I'm holding on Oh, oh, you did everything right Now I'm holding on Oh, oh, I'll show you what it feels like Now I'm holding on Oh, oh, oh Nossa, o grilo, o grilo, rapaziada Caraca, o grilo passou carregado Meu povo Deu pra ver? Você tá doido, rapaziada Galera, e o grilo? Vocês viram o grilo? Vou botar o replay Caraca, rapaziada Que loucura passou E aí, rapaziada E a Maiara só ali gravando a cena É o casal Fordão Povo da verdura Que cena, rapaziada Com essa jogada de luz Você tá louco O chupa não tá jogado O chupa não tá jogado Chora, boy, fongue no talo Só na piscis resume a amargura A borracha não tá doce, o tag não tá na pura O chupa não tá jogado O chupa não tá jogado Chora, boy, fongue no talo Só na piscis resume a cura Toma a rada e me enrada me segura Bora lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá pro balão Você tá doido, meu povo Que cena insana, rapaziada É isso aí, bora Chama, rapaziada O sol já se foi Ih, você tá louco, rapaziada Provavelmente nossa cena final A não ser que, claro, dê certo com o Lilico Algo que eu queria muito Meu povo, tamo juntos É isso aí Lá, vem casar o Fordão da Endóida E é isso aí, rapaziada Você tá doido Vou até guardar a bateria, rapaziada Tá nos finalmentes Tá nos últimos Caraca, rapaziada Que cena, meu povo Essa é de a gente ficar sem voz De ficar sem ar Você tá louco, rapaziada Tamo juntos Recasar o Fordão na cena Chama Galera, eles tão vindo Mano, acredito que esse Daf parou aqui, meu povo Só pra atrapalhar a cena, rapaziada Ah, não Tá de sacanagem, rapaziada Putz Mas vamos pegar a cena do jeito que der Bora Deu para os moleque, a banca é forte, eu vim pra constar O brilho do olho na paga, a vontade é brabo, o que vai sonhar Vou ser prego na veia, a noite inteira, o corre que fala Satisfação, cora o cargueiro lá No charada Deu para os moleque, a banca é forte, eu vim pra constar O brilho do olho na paga, a vontade é brabo, o que vai sonhar Vou ser prego na veia, a noite inteira, o corre que fala Satisfação, cora o cargueiro lá No charada Nessa caminhada vários como eu Não é fim de camisa, é filho, bebeu Ate só um palhaço no saco, virou um charara Quando entendeu que ninguém dá nada de graça Se quiser vai buscar que é pesado Entre eixo e fardo é dividido a balança, só que a dança paga Eu não sei que o mundo foi desligado Se quiser vai buscar que é pesado É filho, bebeu Mas não sei como faz uma vida Aí eu não sei como faz uma vida Aí eu não sei como faz uma vida Aí eu sou o capital que vou rodar Hey, tô longe do seu fuso hétio Quer doce vai na testete Faço da missão no rolei É que a amizade pra mim Vale mais que a acessar E a flota é do carro Não me viva pisar em ninguém Sempre na comunidade, sem velocidade E aí é massa rapaziada, caraca meu povo, é tão louco, mas tão louco essa luz que a câmera até desfoca rapaziada, olha aí ó E aí Claudinho, como é que você tá meu amigo, bom? Carregado do Atacaxi, você tá louco, você tá louco, você tá louco, ficou top demais E aí galera, tudo bem? Como é que você tá? E é isso aí meu povo, então tá aí ó, casal Fordão, aí é massa Então, na mesma rotatória com a mesma música, até ligar o flash aqui que melhora Cara, que massa, olha que cena Claudinho, você tá doido Então, olha lá, pega a cena, você tá maluco Chama, e aí tá indo pra onde hoje? Cerrado do Rio Cerrado do Rio, pega Caraca, será que tem que botar pegado não? E aí, o que você fala Maiara, é loucura ou não é? Ah, é com certeza É igual eu falei, o casal verdureiro rapaziada Nossa, massa demais Cara, que cena que deu, você tá louco, top E é isso aí rapaziada, vou pegar ele saindo aqui de pertinho pra vocês Depois vocês vêm no segundo ângulo Volta Claudinho, se joga meu amigo, você tá doido E aí, o que você tá doido Ah, rapaziada, é muito doido, hein? Você tá maluco, deixa eu tirar o flash, será que fica pior? Vamos ver, vamos ver É, acho que é melhor rapaziada Top demais, você tá louco, vamos ali pro robozão, vamos ali pro robozão E peraí, peraí que a gente ganhou aqui, ó, peraí Você não falou aqui que o suco de hoje à noite do jantar tá pronto Ah, rapaziada, aquele abacaxi qualificado, chama É, rapaziada, massa demais, né? Sigam eles no Instagram, sempre aí, Casal Fordão Muito obrigado, não esqueçam de seguir eles E ainda passou essa muriçoquinha rapaziada lá Top demais, né, quando a gente tava indo embora Mas aí acabou a iluminação rapaziada O sol se pôs E aí, o que a gente tinha pra fazer Era procurar outro ponto pra pegar a cena do Lilico Se liga aí É, rapaziada, então vocês devem estar estranhando esse point aqui, né, rapaziada Olha aquele FHzão Segundo que a gente pegou também Tem esse FH preto aqui, ó, tá bonito, rapaziada Terra recalando Meu povo, é o seguinte Lá onde a gente tava, impossível de pegar a cena Porque acabou a iluminação Mas a gente queria tanto pegar a cena do Lilico pra vocês, rapaziada E também, né, pela toda... Ó o roll-off aqui, ó Pela história que a gente contou, né, meu povo Lá no episódio com ele Então a gente veio aqui, ó, pro melhor lugar Já falei pra vocês Quem for caminhoneiro aí Quem estiver passando, vocês estão ligados Ponto de apoio aqui do Bagus É o melhor lugar que tem na região aqui pro caminhoneiro, rapaziada Então, meu povo, partiu Tamo aqui esperando o Lilico passar Aqui é o ponto mais iluminado que a gente encontrou, rapaziada Então, eu acho que não vai ficar legal aqui, ó Com a câmera E é nóis, rapaziada Só na guarda do Lilico Vamos ver Vamos pegar essa última cena do dia de hoje, hein Meu povo, então é isso aí O ponto que arrumamos é aqui Se liga aí, rapaziada Bora pegar a cena Lilico na cena Você tá louco, rapaziada 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 Chama na cena do Vivi, rapaziada Você tá maluco o dia inteiro esperando essa cena Bora, vou desligar aqui a câmera Que se não vai acabar a bateria É nóis Rapaziada, então é isso aí Chegamos aqui nele Chama na cena, meu povo No one wants to be loved, me The word is mine No one wants to be loved, me No one wants to be loved, me No one wants to be loved Rapaziada, então é isso aí, vamos lá Pedrão, vamos lá Pedrão Vamos avisar pra ele Bora rapaziada, meu povo é isso aí, você tá doido Vamos passando aqui os carros lá pro Pedrão pegar aqui ó Com a câmera, meu povo, enquanto a gente tá indo pra lá Só queria falar pra vocês rapaziada Essa era a cena que a gente queria pegar do Lilico carregado? Não era, mas meu povo, é exatamente o que dá Então galera, vocês sabem, a gente faz o possível e o impossível pra vocês Galera, de verdade, de verdade Nós só temos motivo de agradecer rapaziada, adeus Pô, a gente tá podendo né galera, pegar a cena do Lilico Então tudo que der pra pegar é lucro, beleza? Mas rapaziada, não vai ficar ruim não Vocês tão vendo aí, só essa aí já ficou insana rapaziada Bora que bora, é isso aí Partiu ali pro Pedrão, vamos tentar fazer aquela cena mais top possível Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que que eu falei pra vocês, rapaziada? Que cena aí a jogadinha de seta no final O Tudibão Então galera, vamos fazer uma última cena ali Perseguição bem curtinha mesmo, só pra finalizar Pegar uns detalhes ali da lameira E bora, rapaziada, última cena do dia Tamo junto Que cena, rapaziada Cê tá doido, meu povo Caraca, jogadinha de seta no Lilinco Nossa, rapaziada Sério, sério O dia inteiro esperando Olha lá, olha lá Chama O dia inteiro, rapaziada Esperando essa cena Quem tá acompanhando o canal Sabe do que eu tô falando E estamos aqui, meu povo Não, é benço demais pegar essa cena ainda Cê tá louco Então é isso aí, rapaziada Valeu, Lilinco Fica com Deus Valeu, Lilinco Massa, meu povo Vamos soltar ali o balão realmente E tá finalizado com sucesso, meu povo Valeu, Lilinco Se joga mais com Deus, meu amigo Cê tá louco E é isso aí, meu povo Então deu massa demais, rapaziada Independente se acabou a luz do dia Não sei o que, rapaziada Sério, que benção De verdade A gente só tem motivo de agradecer, rapaziada Quantos episódios Quantas cenas E pensar E pensar Que lá no primeiro episódio No segundo episódio, né Primeiro foi com o Samuka No segundo episódio, rapaziada A gente até pensou aí pra Cristalina Achou que não ia dar nada E no final estamos aqui, meu povo Chama nessa cena, rapaziada Nossa, meu Deus É bom demais, rapaziada Essa ficou massa Então tamo junto daquele jeitão Gostam de campeão Clica no botão Do like E da inscrição E, rapaziada Prometo pra vocês Se a gente encontrar o Lilinco de novo Tamo devendo dessa cena aí Lá, ó Nas curvas lá pra frente Que, galera Cês sabem como é que a gente faz É nóis, é nóis Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem com Deus